E o Tião que perdeu o dente almoçando? Tipo isso aqui, tem que dar o iê no seio. Mas eu tenho problema aqui, coloca isso aqui no lugar do dentro, Tião. Aqui dentro da comida, que noia, Tião. Nem não. Aqui, ó. Aqui, ó. Poxa, pra que você saiu logo hoje? Que nojeira, Tião. Nem noia não, só. Agora achou. Tá cheio. Dentro do braço. Dá pra colocar no seu cerquinho. Cando, nossa foda. Meu filho, vou tá sorteando o dente do Tião aí, ó. Pra quem quiser aí, ó. Ah, tá. Cando hoje, rapaz. Vai ver lá. Quem vai querer um trem feio?